Chegou o Residencial Monte Carlo em Sarandí. Lançamento exclusivo para você conquistar seu apê e sair do aluguel. Com 45 metros quadrados, planta otimizada e ambientes aconchegantes para você viver bem. Apês com dois dormitórios e unidades com sacada e churrasqueira a carvão. Na área de lazer, conte com uma área gourmet para você curtir os melhores momentos com a família. Aproveite os descontos da Coapar e os subsídios do programa Casa Verde e Amarela para conquistar seu apê. As obras já estão em andamento. Cadastre-se agora mesmo e receba uma simulação. Construtora Terra Casa Imobiliária Conquiste Aqui.